O que é a Palavra de Deus? O que é a Palavra de Deus? Isso é uma reflexão para a gente pensar nesses dias que a gente vive, nesses dias de correria, que às vezes a gente pensa que não estar à venda é só um suborno, não estar à venda é só você não vender algo que não é seu, não estar à venda. E assim vai a lista de muitas grandes coisas, mas não estar à venda no mundo espiritual é a gente não fazer barganha. Você não deixar aquilo que é importante, principal nas nossas vidas, que é ouvir e alimentar a Palavra de Deus por coisas seculares. O nosso tempo com Deus é precioso, principalmente o nosso tempo na igreja, o nosso tempo que a gente tira para estudar a Palavra no PG, que você está ouvindo aí faz parte. Quando a gente deixa isso de lado, a gente está fazendo uma barganha sem perceber ou não. E é sobre isso que eu quero pensar com você então, sobre a gente não estar à venda, sobre a importância que a gente tem que entender sobre esse texto. Quando a gente olha para a vida de Judas, a gente entende que ele foi um homem que teve muitas oportunidades, que todos nós queríamos ter. Quem de nós não queria estar andando com Jesus, comendo com Jesus, dormindo com Jesus naquela época? Imaginou a gente fazer isso hoje e Judas perdeu isso. Então o primeiro ponto que a gente abordou foi sobre aproveitar as oportunidades. Eu quero que você pense sobre isso. Você tem aproveitado as oportunidades que têm acontecido nesses dias, principalmente no mundo espiritual? Esse momento que a pandemia deixou, embora ela trouxe dor, tristeza, ela trouxe luto para muitos, mas ela também trouxe para nós oportunidades, oportunidades de ficar com a família, oportunidades de participar mais do PG, que às vezes não tinha tempo, ele veio no sistema de Zoom agora, que mais tempo ainda a gente tem para isso, não tem aquela correria para tomar banho e chegar na casa do outro, que às vezes é longe, não achar estacionamento. Então são oportunidades que Deus dá para a gente e a gente tem que agarrar elas. Então eu quero que você pense sobre isso. Você está aproveitando as suas oportunidades que têm vindo nesses dias? Esse é um ponto. O segundo ponto é o que você tem feito. O que a gente tem feito com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente aprende? O que você tem feito com a palavra que você compartilha no PG? Depois que a gente está compartilhando aquilo que faz um desafio para a gente pôr em prática, que o seu líder aí faz um desafio, que você que é líder faz esse desafio. O que você tem feito com esses desafios de colocar em prática, de ler, de orar, de visitar alguém, de ligar para alguém? Você tem feito isso? Isso é para a gente pensar também nesses dias. O que você tem feito com o que você tem aprendido na igreja, no altar da igreja? O que você tem valorizado isso? Como você tem feito isso? O terceiro ponto é não deixou saudades. Falando da vida de Judas, uma pessoa que passou sem deixar saudades. Você tem deixado um marco na sua família? Como você tem tratado as pessoas que Deus colocou perto de você? Essas pessoas vão sentir a sua falta? Essas pessoas vão estar ouvindo aquilo que você fala? Vocês estão próximos dela? Qual tem sido o seu tempo com essas pessoas? Isso é um ponto que eu quero que você pense. Você está deixando um legado? Nem para nós que somos pais, nem para os jovens. Estão deixando um legado para os seus pais verem você e sentir orgulho de você? Nós que somos líderes na casa do Senhor, nós estamos deixando um legado. As pessoas estão se espelhando em nós. Isso, irmãos, é interessante. Nós temos que estar pensando para que não venha a acontecer um grande erro. As pessoas falam, não, esse aí é algo que eu não quero nem estar perto. Nós que servimos a Deus, nós que compartilhamos a palavra, nós que estamos reunidos nos PGs, que estamos crescendo mais. Nós temos que pensar nisso. E quarto e último é um sinal de alerta. E esse sinal de alerta, irmãos, é sobre algo muito precioso. Porque a gente sabe que a gente está salvo. Mas será que você realmente está convencido disso? Você tem certeza da sua salvação? Porque muitas das vezes uma pessoa está na igreja, mas ela não mudou de vida. Se ela não mudou de vida, irmãos, então ela não está com Jesus no coração. Porque quando Jesus entra na nossa vida, a mudança é certa. A mudança é genuína. E a vida de Judas traz esse sinal de alerta. Porque ele era uma pessoa que vivia de aparência. Ele era uma pessoa, irmãos, que mostra para nós que vida, tempo de igreja, não é garantia de salvação. Se a gente está num grupo que vai ser salvo, não é garantia de salvação. Se nós que compartilhamos a palavra e tudo mais, não é garantia de salvação. A garantia de salvação, irmãos, ela vem com a mudança de vida. Ela vem com arrependimento. Eu fazia algo antes, mas eu me envergonho daquilo que eu faço. E agora estou trilhando um caminho que Jesus mostrou para mim que está na Bíblia. É o caminho de renúncia, é o caminho de amor, o caminho de perdão. O caminho, meus amados irmãos, que Jesus nos mostra. Então isso é importante nós entendermos nesses dias. E eu queria que você então pensasse nessas perguntas, essas quatro perguntas. Será que eu estou perdendo alguma oportunidade? O que eu tenho feito com o que eu tenho aprendido? Estou deixando um legado? Será que as pessoas estão vendo algo de bom em mim? E sobre esse último que é o sinal de alerta, será que eu não estou jogando fora? Será que eu penso que estou fazendo as coisas certas, mas eu continuo com a mesma vida e com as mesmas práticas de antes? Nós temos que pensar nisso. Eu quero que você pense nisso. Eu quero que você compartilhe isso com seus irmãos, com um grupo pequeno que você faz parte. Eu vou estar compartilhando no meu, é uma honra participar de um grupo pequeno. E você que está começando agora, eu quero te encorajar a compartilhar e colocar isso em prática na sua vida. Porque é o que a gente pratica que muda. É o que a gente pratica que a gente cresce, é o que a gente pratica que nos edifica. É através da prática que vem a transformação e através da transformação vêm os milagres na nossa vida. Nós que vivemos uma vida cristã são as pessoas que vivemos de milagre. E eu quero liberar sobre a sua vida que os milagres de Deus vão vir quando nós começarmos a colocar em prática aquilo que é compartilhado. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua semana. Deus abençoe você que lidera um grupo. Deus abençoe você que participa de um. E assim eu encerro esse momento juntos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto